Nesse vídeo de hoje eu trago aqui essa linda orquídea de Endobrio Nobile conhecida também popularmente como olho de boneca ela é uma orquídea de fácil adaptação essa aqui nossa mesma ela está amarrada no coqueiro e ela adapta muito bem a coqueiros é uma orquídea que pode ser cultivada sendo amarrada em coqueiros nós temos ela aqui também amarrada na palmeira fênix que é muito bom também ela enraiza muito bem nesses tipos de planta e para quem não tem uma árvore legal para amarrar ela como um pé de manga, um coqueiro, uma palmeira fênix entre outras pode estar cultivando ela também em vasos com substrato próprio com orquídeas ou substrato como casca de coco entre outros que ela vai estar desenvolvendo muito bem também ela é uma orquídea de fácil cultivo tem ela entre outras cores amarelas e brancas e roxinho bem escurinho também mas aqui nós só temos dessa parece ser a mais popular, mais tradicional e as suas flores são lindas e maravilhosas olha que flores mais perfeitas as flores dessa orquídea olho de boneca olha que perfeição e aí e aí Tchau, tchau. Tchau.